A Secretaria de Mobilidade Urbana e Trânsito informa que algumas ruas paralelas à Avenida Leste-Oeste, próximo a Cobal, serão interditadas a partir desta terça-feira, dia 16. Isso porque a Prefeitura de Mossoró dará continuidade ao Mossoró Limpa e a equipe da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos vai desobstruir as bocas de lobo que ficam no entorno da Cobal, fazendo um trabalho preventivo para evitar alagamentos na região. Quem transita por aqui sabe da problemática que é aqui na frente da Cobal no período de chuvas e um dos motivos pelos quais isso acontece é o sistema de captação que tem em frente da Cobal. Nós temos as caixas de coleta que tem as grelhas que são com pouca vazão, estão todas entupidas, as poucas que nós abrimos estavam cheias de terra. Se você fizer um vídeo agora aqui embaixo, você vai verificar que estão cheias de água, mesmo sem estar chovendo. Então essas caixas estão todas entupidas. Nós vamos retirar todas essas tampas, desentupir as caixas e botar uma grelha móvel metálica que vai permitir uma captação mais rápida da água, bem como facilitar a limpeza periódica desse setor. Para a segurança de todos, as ruas serão interditadas já a partir das 8 horas da manhã da terça-feira. É importante que os condutores procurem rotas alternativas. As vias vão estar interditadas para que a pessoa possa utilizar, principalmente a de Septe Rosado, a Avenida 30 de Setembro e Almeida Castro. Elas vão estar impossibilitadas nesse trecho aqui da Cobal, portanto você não tem como você acessar essa rua para ir ao centro, estando aqui na Cobal. Então é necessário que você procure outras vias alternativas. Muita atenção quando chegar a esse trecho. Reduzir velocidade, aumentar a atenção nesses trechos, para que a gente não possa identificar nesses locais acidente de trânsito. Nós vamos mapear, identificar no mapa do ex, o próprio ex vai estar identificando aquele que tem um aplicativo no celular, as rotas alternativas para que você não venha para esse local e aquele que não tem o ex. Portanto, a gente pode dizer que você procure, por exemplo, a desembargador de Onilso Filgueira para você ir para o centro da cidade. Para quem não lembra onde é desembargador, é aquela que tem a igreja de perpétuo socorro. Ou então a de Septe Rosado, que dá acesso ali a intermediações do museu. Vão ser 15 dias. 15 dias que vai ter um pouco de congestionamento, vai diminuir a mobilidade, mas vai ser fundamental, essencial, como já falou o nosso secretário de infraestrutura. E nossos agentes vão estar aqui no local, vão estar também monitorando as demais áreas para ajudar e facilitar a vida do usuário que vai estar utilizando essas vias. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto